Regis Tadeu, jornalista, crítico musical, baterista, colecionador de discos e CDs, produtor, apresentador de dois programas de rádio. Na TV fez Luciana Gimenez e Raul Gil. E aí, tudo bem Regis? Como é que vai? Tudo tranquilo aí? Tudo bem. E aí pessoal, beleza? O que você acha das versões brasileiras como a Shallow Now, da Paula Fernandes? Shallow Now, especificamente falando, é talvez a pior música. Não vou nem dizer pior versão, porque eu estaria sendo bondoso. Mas certamente é uma das piores músicas da história da música brasileira desde os tempos pré-históricos. Assim, quando os homens da caverna ainda ficavam fazendo batucada com osso. Que é um negócio simplesmente abominável, assim. E raras foram as versões feitas em português que fizeram jus às canções originais. Foram muito raras, assim. Jovem Guarda tinha algumas. Agora, comparado com o Shallow Now, da Paula Fernandes, eu vou falar uma coisa pra você, bicho. É um negócio impressionante, cara. É impressionante como eles conseguiram fazer uma coisa tão ruim. Porque tem coisas que são tão ruins, que são legais. Agora, aquilo não, cara. Ali é ruim, que é ruim mesmo, assim. É aquela música do latino lá, hoje é festa lá no meu... Não, eu acho ela bonita. Eu acho que ela ficou... Ela é tão horrorosa que ela ficou legal. Nossa! Nunca vai... Nunca vai superar a original, né? A original, né? Que é a do Drag... Do Ozon, né? Dragostini... Dragostadintem. É, exatamente. É uma banda da... O Romênia. Não, é uma banda da Moldávia. A Moldávia. A Moldávia. A Moldávia. A chamada, acho que Ozone. 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 Essa coisa abominável que a Paula Fernandes fez, ela não tem... Ela tem um sentido completamente diferente da letra original, assim. É uma coisa simplesmente abominável. Não tem outra palavra pra definir essa porcaria aí. O que você acha dos músicos brasileiros que dizem que fazem sucesso no exterior? A questão é, o que é sucesso hoje? É isso que a gente tem que se perguntar. Porque a noção de sucesso que a gente tem hoje é muito diferente, por exemplo, na minha época. Então, por exemplo, na minha época, evidentemente que Tom Jobim... Até hoje, Tom Jobim é a figura musical brasileira mais conhecida no mundo. Ponto. Não tem... Você está entendendo? Agora, evidentemente que tem alguns artistas, por exemplo, que fazem turnês ocasionais pelo exterior. E você tem que medir esse sucesso é pela quantidade de pessoas que vão a esses shows que não são brasileiros com saudade da terrinha. Você está entendendo? Porque assim, é muito fácil a Daniela Mercury ou a Anitta, por exemplo, que está tentando engatar uma carreira internacional já tem uns três anos. E ela vai e aluga um local em Londres, enche de brasileiro, faz um show só lá e volta para cá. Desculpa, cara. Isso não é carreira internacional. Exato. Carreira internacional, por exemplo, tem. O Sepultura tem carreira internacional. Por quê? Porque os caras tocam em todos os lugares que você pode imaginar. E quando eu falo em todos os lugares, em todos os lugares mesmo assim. E a plateia dos caras é formada basicamente por pessoas do local. Você está entendendo? Não tem essa coisa de, ah, eu vou fazer um show lá no... A Ivete Sangalo, por exemplo, que é uma pessoa muito adorável. Ela gravou um DVD lá no Madison Square Garden. E ninguém sabe que ela alugou o Madison Square Garden, que não é barato. Está entendendo? E aí falou, não, vou gravar um DVD aqui. O Madison Square Garden lotado. E na verdade tinha um terço da lotação. Distribuíram ingresso grátis a Dedéu. Então, aí não vale, né? Aí não vale. Então, assim, tem essa diferença de fazer sucesso. Tem que ser o gringo raiz que gosta do brasileiro. O gringo com certidão de nascimento estranho. É, você está entendendo? Porque se não, cara, essa coisa... E outra, o sucesso hoje ele é dado... Quando você diz que um artista brasileiro está com sucesso no exterior... Ah, é mesmo? Está com sucesso? Me mostra a tua agenda de shows no exterior. É, uma coisa que me irrita muito é que os artistas, eles pegam, vão viajar para a Europa, toca num barzinho vagabundo, chumbrega, que dá três pessoas e fala, ah, fiz show no exterior. Não, não está mentindo. Não, fez. Fez. Mas e aí? É, vai na casa de não sei quem lá, tem um piano lá, o cara toca... Ah, fiz show no exterior. Não dá pra comentar. É, pois é. Você vai lá, você faz o show num restaurante, tem 15 pessoas assistindo e aí você faz o show e ainda quando você vai embora o garçom ainda fala, ô, 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 não vai pagar a conta não, cadê? Cadê a água que você tomou? É, pois é. Então, não. Então, precisa parar com esse negócio assim. É que evidentemente esses artistas, eles usam o fato de que hoje a grande população brasileira é formada por retardados. Você está entendendo? Você está entendendo? Então, o retardado, ele tem uma dificuldade muito grande de conectar os dois neurônios que ele tem. Então, um às vezes não... A sinapse. É, a sinapse não rola. Você está entendendo? Então, assim... Então, esse tipo de papo cola com essa turma, você está entendendo? Mas quem tem, quem sabe dissociar um extintor de incêndio de um asno, certamente não cai nesse golpe não. Uma coisa muito interessante que eu vejo por aí são os cachês. Eu vejo que os artistas custa 500 mil reais, um milhão de reais, um show, uma unidade de show. Você acredita nesses cachês milionários? Você acha que esses artistas brasileiros consagrados recebem mesmo esses cachês? Olha, teve uma época que grandes artistas de apelo popular muito forte, como a Ivete Sangala, tinham cachês de 600 mil por show. Se esse dinheiro vinha de fontes lícitas é outra história. Porque, assim, é que a gente, infelizmente, a gente não pode provar. Mas, assim, um dos meios mais fáceis de você fazer lavagem de dinheiro hoje é o meio musical. Então, assim, o que acontece é o seguinte. Houve realmente uma época em que artistas, por exemplo, como a Ivete Sangala, tinham cachês de 600 mil e tal. Hoje não mais, cara. Hoje não tem mais. E se eles já tiveram esses cachês milionários, por que que eles pegam dinheiro do governo, da Lei Rouanet? Eles já ganharam muito dinheiro, não há mais necessidade. Porque a oportunidade tá lá. Todo mundo fala, não, mas a Lei Rouanet tinha que favorecer os artistas mais underground, não sei o quê, papapá. Só que o que acontece? A empresa que vai se beneficiar da Lei Rouanet, se ela tiver que optar entre um dueto, meu e seu, de violino e piano, e tiver que optar por fazer um show da Gal Costa, adivinha quem ele vai escolher? Mas o que é muito triste, aí aquele músico erudito que estudou, estudou pra caramba, sai da faculdade, sai da Unesp e da USP, sem conseguir dar um concerto. Não consegue nada. É incrível. E se ele tiver... E outra, a gente tá vivendo hoje uma época de desmantelamento de orquestras. E vou falar uma coisa, não é só no Brasil. Não. É no mundo. Então, muitas vezes, o músico de formação erudita, ele sai da faculdade de música, cara, não é que ele não consegue fazer um concerto, o cara não consegue entrar numa orquestra. Não dá. E aí o que acontece? O cara fica tocando festa de casamento. E pra entrar na orquestra também é só figurinha marcada. Tem que ser o Luluzinho pro maestro, senão você não toca. Tem uns casos meio escabrosos aí, viu? Tem uma pessoa de desvio de verba. E aí o que acontece? O pobre do músico erudito, o que ele vai fazer? Ele começa a participar daquelas cameratas de casamento. Que o Zé Mané acha que é bonito casar com aquela mocréia, aquele coisa. Ele entrar na igreja tocando música, eu quero ouvir música clássica. E aí o coitado lá tá naquelas cameratas de casamento. Ela que não pode nem comer a coxinha do casamento. E fica tocando Jesus Alegria dos Homens. A pior música do Bach é Jesus Alegria dos Homens. E a música do Gás, então? Essa estragou por causa do Gás. A pura Elize de Beethoven foi estragada por causa do Gás. Porque ela é uma composição muito bem feita. Não, ela é linda a composição. Simples, fácil de tocar e soa muito bem. Eu sou um grande fã da música, mas o Gás estragou ela no Brasil. Lá fora é uma música respeitada. Sim, sim. Aqui ela não é. Aqui virou. Aqui é uma música cheia. Aqui é uma esculhambação geral. E esses sertanejos famosos, você acha que eles dão mesmo aquelas views na internet? Ou essas views são todas compradas? Ou seja, é uma popularidade completamente falsa? Olha, depois que eu entrei na internet, eu tenho um canal lá na internet, que é o canal do Regis Tadeu. Muito bom. Você vai lá no YouTube, que você pode acessar lá. Você vai lá, põe em canal do Regis Tadeu e aparece lá. Eu percebi o seguinte, cara, que essa coisa dos views, de neguinho, artista com 3 milhões de views, isso aqui... Cara, a grande maioria disso vem de robozinhos. Que você tem lá, tem uma série de mecanismos que você pode burlar esse tipo de coisa. E tem também uma outra coisa, meu caro amigo Lorde Vinheteiro. Quem garante que se você tem um vídeo de 1 milhão de views, se 999.999 foram lá para esculhambar você? Para dizer que o teu vídeo é uma merda. Eu fiz uma vez um vídeo que acabou se tornando um viral clássico, que eu fiz uma participação num programa chamado Amanhã Maior na Rede TV, que tinha lá umas tequileiras do funk, tinha lá um tal de MC Rodolfinha, tudo gente que despontou para o anonimato. E aí elas estavam falando, pô, mas a gente tem os nossos vídeos com milhões de views. Eu falei, pois é, minha linda. Desses milhões de views, 99,9 foram lá para tirar sarro do que vocês estão fazendo, porque a música de vocês é uma merda. E aquelas bandas de rock que tem muita nota, excesso de vítores. Por exemplo, o Dream Theater. O que você acha das músicas do Dream Theater? Cara, o Dream Theater é uma das bandas mais chatas da história da galáxia. Não é da galáxia inteira. O que acontece? O problema não é você ter muita nota. Até porque o jazz rock, por exemplo, que as vezes as pessoas chamam de fusion, e o próprio jazz, por exemplo, que tem nota para cacete, mas assim, ali existe uma composição com começo meio e fim. No caso do Dream Theater, por exemplo, que todo mundo é virtuosista, é aquela coisa maravilhosa. Na verdade, cada música do Dream Theater é uma colcha de retalhos, você está entendendo? Cada um traz uma ideia, aí os caras costuram aquilo, arranjam de um jeito, fica um verdadeiro Frankenstein. Fora de brincadeira, na última vez que eu fui no show do Dream Theater, eu dormi plantando bananeira de tão chato que era. Dormi de cabeça para baixo, assim, era uma coisa incrível. Muito chato. E mais chato que o Dream Theater são os fãs. Que se ofendem quando a gente fala que o Dream Theater é chato, eles falam, você não tem cultura. Dream Theater é um monte de escalinha e arpejo misturado lá. A única coisa que eles fazem, os músicos fazem na mesma tonalidade. É. E tem o vocalista, assim, que o cara canta, bicho. Parece que o cara foi criado com o iogurte de kiwi, bicho. Pela vó. É um negócio insuportável, bicho. E os fãs agem como aquelas fãzinhas do Restart. Eles falam, né, mas você tem inveja. Você não pode falar mal de quem é Deus. Ai, varrei um terreno baldio aí. É de brincadeira. Regis, o que você acha mais importante? O compositor de uma música, né? Um músico com um violão que criou lá um Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Fá. E botou uma letrinha meia boca. Ou o produtor musical? É, eu acho que cada um deles tem a sua importância. E eu não quero responder isso ficando em cima do muro. Eu acho que hoje você tem artistas que têm, vou chamar de dom, de ter um domínio sobre a carreira de modo que ele, assim, ele compõe bem, ele grava bem, ele toca bem e ele administra bem a carreira. E, ao mesmo tempo, você tem artistas que são completamente dependentes de produtores. Eu vou pegar, olha, cara, eu gosto do som da Beyoncé. Eu acho que a Beyoncé, os shows da Beyoncé são sensacionais. Mas você pega os discos da Beyoncé, cara, tem oito, nove compositores na mesma música. Aí você pega o disco, tem quatro, cinco produtores no mesmo disco. Cara, alguma coisa tá errada nisso. Eu não acho legal o músico se autoproduzir. Eu acho que ele precisa ter a presença de um produtor, até mesmo pro produtor bancar o advogado do diabo, sabe? Mostrar pra ele que o que ele tá fazendo tá uma merda. Mas os produtores, os que eu conheço, né? A grande maioria dos produtores que eu conheço são tudo picareta. Eles entregam coisas horrorosas, mal feito, maus sequenciamentos ruins, mixagens de quinta categoria. Eu acredito que é melhor o músico, hoje em dia, nos tempos de home studio, né? Eu acho que é melhor o músico se empenhar um pouquinho, estudar um pouco. Mas aí é que tá o problema. São raros os músicos que têm essa disposição de aprender a gravar, de saber um pouco de noções básicas de produção. Porque músico é uma raça de preguiçosos, na sua grande maioria, é o cara que fica sentado na casa dele esperando o sucesso bater na porta. Exatamente! Você tá entendendo? Então assim, falta a esses caras, por exemplo, ter a iniciativa de ir atrás desse tipo de coisa. Óbvio que tem muito produtor picareta. Agora, picareta tem tudo quanto é lugar, né, meu amigo? Vamos combinar, então, que na música brasileira, então, é o que mais tem. Você acha que existe isso de roubar música, plagiar e etc? Existe, e vou falar uma coisa pra você e pra todo mundo que tá assistindo aqui. Não importa se você faz uma música de merda ou você faz uma música espetacular. Quando você termina essa composição, se você não quer correr o risco de ser roubado, você tem que registrar a tua música. Tem que registrar numa editora, não importa que você não vai fazer sucesso, que a música que você faz é tão ruim que ela não vai servir nem de tria sonora pra chapeiro fritar hambúrguer lá na coisa. Você tem que registrar a tua música. Porque aí você, independente da qualidade dela, você tem essa prevenção. Porque o que acontece, acontece muito isso, cara. Muitas vezes você, o cara, ele contrata um produtor. O produtor chega e fala, cara, vou produzir teu disco, deixa comigo. Aí o cara vai lá, bicho, o cara mostra a música, não sei o quê, vá vá vá. E aí o produtor percebe que a música é boa, o que ele faz, cara? Ele pega aquela música, ele guarda pra ele e ele joga muitas vezes pra um artista um pouquinho mais famoso com quem ele tá trabalhando. E aí o coitadinho lá, o chinelinho de areia lá, bicho, que gravou a musiquinha. Cara, a história da música brasileira tá repleta de pessoas humildes que entram com processos, cara, até com apoio de advogados, porque a música foi roubada, cara. Pô, tá cheio de... E plágio, então, é um negócio inacreditável, bicho. Grande parte da música brasileira, infelizmente tem que ser dito isso, grande parte da música brasileira em todos os gênios, cara, MPB, rock, não sei o quê, porque grande parte veio de plágios, às vezes de outras canções aqui brasileiras, e muito de música internacional. E aquele negócio de pegar a música e escrever em... Partitura e tablatura? Não sei se é partitura. Tablatura. É, eu não sei, e mandar na Biblioteca Nacional, você já ouviu falar disso aí? Sim, sim, mas isso é uma... Isso aí é um método que funciona? Então, mas aí primeiro você registra. Aí você registra primeiro, e aí depois você manda para a biblioteca, porque eles ficam lá no arquivo. Porque caso aconteça algum tipo de plágio, você tem aquela documentação. Mas registram no caso onde, nessas Abramos... Também, também. Tem algumas editoras que são específicas desse tipo de coisa. É um assunto muito importante, cara. Mudando de assunto, vamos embora. Mudando de assunto completamente. Sim que é bom, isso aí é um papo bom esse. Por que insistem tanto na volta do Sandy Júnior? Primeiro, porque todo esse pessoal que está alvoroçado pela volta do Sandy Júnior é um pessoal completamente débil mental. Assim, não há outra palavra para você definir. pessoas adultas, com barba na cara, já na menopausa, você está entendendo? Com um frisson para assistir a turnê do Sandy Júnior, cara. Isso é uma coisa... Isso só pode ser encosto, alguma coisa desse tipo. Porque não é possível. Mas é um retrato do retardamento mental coletivo que a gente vive hoje, cara. As pessoas estão... Esse retardamento está levando todo mundo a um grau de infantilização. Você está entendendo? Fica todo mundo... Ai, eu quero ir no cinema, ver filme de super-herói. O cara vai fantasiado de Homem-Aranha, bicho. O cara com uma puta pança e roupa de Homem-Aranha. E é Sandy Júnior. E, ah, eu quero levar minha namorada. Minha namorada aqui de 40 anos de idade, nós vamos assistir Detetive Pikachu. Ai, para o diabo que te carregue. Você está entendendo? Esse tipo de coisa. Então, isso é um reflexo dessa total infantilização. Então, é uma maneira inconsciente dessas pessoas voltarem para uma época em que elas eram felizes. Agora, se você era feliz na época ouvindo música do Sandy Júnior, pelo amor de Deus, que vida desgraçada você tinha. E o K-Pop e o fenômeno BTS? Você acha que dá para ouvir? Ou são músicas muito enfadonhas? Não, enfadonha é uma bondade da sua parte, você está entendendo? Enfadonha é uma das maiores merdas que a gente já ouviu dos últimos tempos. E sabe o que é o pior, meu caro Lorde Vinheteiro? Eu já vi essa história acontecendo-se. Eu já vi essa história com o Menudo. Eu já vi essa história com o Backstreet Boys. Já vi essa história com o N5. Restart. Restart. Aquele RBD. Lembra aquele RBD? Aqueles mexicanos sem vergonha que tinha aquela novelinha Os Rebeldes. Você não lembra desse tipo de coisa? E o K-Pop é a coisa da vez. É uma espécie de moda musical e estética que faz uma lavagem cerebral em crianças e adolescentes que não têm cérebro. Então, eu já vi acontecer isso há muito tempo. A diferença é que agora você tem o governo sul-coreano por trás, injetando uma grana forte. E a gente está falando em centenas de milhões de dólares. Porque é interessante para a economia sul-coreana que ela consiga penetrar no mercado mais desejável de todos, que é o mercado americano. E o funk? O que você acha do funk? É... O que você acha? Funk, para mim... Olha, eu sou um cara de 59 anos. Funk, para mim, é anos 70. James Brown, Earth in the Fire, Ohio Players, aquelas bandas... O The Gang... Esse funk, que é o que eu chamo de funk carioca, porque surgiu lá no Rio de Janeiro uma moçada que não tinha dinheiro para gravar absolutamente nada. E começaram a surgir uns estúdios bem mequetrefe, nas favelas. Não tem nada de comunidade. Esse negócio de comunidade é um eufemismo, porque a Rede Globo não quer mais falar a palavra favela. Então, o programa inteiro era feito nisso. Eles levavam aqueles funkeiros, todos coloridos e todos sem talento nenhum. E aí, o que acontece? Ah, você precisa valorizar a sua comunidade, não sei o quê. Para quê, cara? Porque você fazendo isso, você mantinha a pessoa dentro da favela e a pessoa não ia para a zona sul. Ele está falando que... Na verdade, eu acho que eles estão querendo glamourizar... Sim, sem dúvida. Para ele aceitar que ele está bem naquela condição. Exatamente. E ele não está. Não, a pessoa que mora na favela, a primeira oportunidade que ela tiver, ela sai fora de lá. Sai de lá. Lógico, claro. Então, assim, esse funk foi criado lá. E, na verdade, o funk carioca foi todo copiado daquele Miami Bass, que era um funk mais eletrônico que tinha nos Estados Unidos. E aí, o DJ Malboro, espertamente, falou Não, vamos batizar isso aqui como funk, para a gente ter uma identificação, dançar. E aí, provocou esse câncer musical, né? Que deu essa metástase no cérebro das pessoas retardadas. Mas, assim, já está caindo em desuso, porque todo mundo que era do funk já está indo para o pop. E esse novo sertanejo universitário? Você acha que tem alguma coisa que presta no sertanejo universitário? Nada. Nada. Nada presta nesse universo desses sertanejos, esses picaretas, esses caras que só chegam perto de cavalo na hora que eles vão andar no carrossel. Você está entendendo? O cara que nunca sujou a bota na estrada, que só fica andando de caminhonete e nunca botou um boi na coisa. O cara sai correndo quando vê boi. Esses caras, na verdade, bicho, eles fazem um som mela cueca. Um som de corno, na verdade, isso. Você está entendendo? Então, isso de sertanejo não tem absolutamente nada. De universitário não tem menos... É um pop também, né? É um pop que colocam uma sanfoninha. Cara, essa é a música... Não nem pop, é pior do que o pop. Não, mas a música pop brasileira hoje é esse sertanejo. Você pode reparar em termos de massificação, em termos de popularidade. É esse... E aí o que acontece? Aí começa a surgir... É que nem em K-pop, bicho. Você pode reparar que aparece um monte de dupla sertaneja que você nunca ouviu falar na vida. Os caras surgem... E fazendo o mesmo som. Chega uma hora que você... Se você pegar qualquer menina retardada, óbvio, que curte sertanejo universitário, e você botar várias músicas de duplas diferentes, ela não consegue identificar. Porque é tudo igual. É tudo igual. É... A ascensão desse tipo de som também é mais um retrato da pouca capacidade cognitiva que o brasileiro tem hoje. Agora uma pergunta complexa aqui, Rex. Vamos lá. Na verdade é uma pergunta. Eu queria que você montasse a banda dos seus sonhos indicando quem seria o vocalista, o baterista, o guitarrista e o... O tecladista e o tecladista também? É. Pode escolher pessoas... Ok. Do mundo inteiro. Vamos lá. É... Tony Bennett, George Benson, Finado Jaco Pastórios, que foi o baixista do Weather Report, Helby Hancock e na bateria Buddy Rich. Do Rush? Não. O Newport. Não, esse é o Newport. Buddy Rich. Será que é verdade aquilo lá de segurar a moeda? Não, mentira. Isso é mentira. Isso é lenda. Isso é lenda, meu amigo. O cara que fica segurando a moeda no coisa, o cara é um paranormal. Intensível. Intensível. É... Isso é uma lenda da música. Aê! Eu sou o Guru do Imalaia, o Zé Graça, e vou fazer uma pergunta surpresa para o Regis Tadell. O que é isso? De onde surgiu isso aí mesmo? Vamos lá, Regis Tadell. Sua opinião, eu vou falar o nome de um artista e você vai dar a sua opinião. Ivete Sangalo. Uma mulher muito legal, muito simpática, mas com músicas horríveis. Michael Jackson. Um grande astro que teve a sua credibilidade, a sua carreira completamente destruída com essas acusações de pedofilia e posso falar uma coisa, essas acusações são irrefutáveis. Cláudia Leite. Cláudia Leite é uma... É uma pseudo-artista que tenta seguir os passos da Ivete Sangalo, mas ela faz isso de uma maneira muito desastrada, assim, porque na verdade a Cláudia Leite, ela não canta nada, ela não sabe dançar e as músicas são horríveis, cara, infelizmente. O Tim Maia. Tim Maia poderia ter sido o maior nome da música brasileira se ele não fosse tão doido e não se auto-sabotasse como artista. Lady Gaga. Lady Gaga é uma garota muito esperta que usou a tática de chocar as pessoas para chamar atenção para a música dela e hoje ela tenta ter um pouco de credibilidade musical, mas vai ser difícil. Ela está a caminho. Pablo Vittar. O Pablo Vittar é... O Pablo Vittar, ele é uma figura desses tempos em que a lacração ideológica é mais importante do que a música, porque a música do Pablo Vittar é um lixo total e assim, a existência dele como artista só se justifica por toda essa necessidade que as pessoas têm de mostrar uma postura lacradora, assim, mas artisticamente falando é um zero. O Berico do Jô Soares. Excelente instrumentista. Artista. Não é lá um cara muito engraçado, não conseguia dar muita risada dele da participação dele, mas assim, é um excelente instrumentista e é um cara que tem um conhecimento musical muito bom. Artur Moreira Lima. Artur Moreira Lima, para mim, foi um dos melhores pianistas da música contemporânea brasileira. É um cara que tinha uma visão de levar a música para camadas mais populares. Você tem que aplaudir um cara desse. Mamonas Assassinas. O grande mérito dos Mamonas Assassinas, cujo som eu não gostava, até porque não era para mim, o grande mérito dos Mamonas Assassinas, cara, foi que o surgimento deles fez com que toda uma geração de crianças chegasse para o pai e falasse, pai, eu quero comprar uma guitarra, me dá uma guitarra no final do ano de Natal. Todo mundo ficou interessado em fazer música por conta deles, toda uma criançada. Cara, isso também é uma coisa muito legal. Agora assim, a música dos Mamonas Assassinas é uma horrorosa. Fred Mercury. Fred Mercury foi um dos maiores vocalistas de todos os tempos, embora ele sempre precisou da companhia dos seus componentes do Queen para fazer música boa. Porque quando o Fred Mercury se meteu a fazer a carreira solo, ele lançou um disco chamado Mr. Bad Guy, que é uma das coisas mais pavorosas da história da galáxia. Aquele dueto que ele fez com a Montserrat Caballet, por exemplo, juro por Deus, cara, aquilo ali... Eu tinha vontade, por exemplo, de colocar uma granada na minha garganta e puxar o pino toda vez que eu ouvia aquele dueto horroroso. Mas assim, era um vocalista espetacular, um cara que tinha uma afinação assombrosa, uma presença de palco impressionante, mas ele precisava dos componentes do Queen para fechar esse amálgama. O Justin Bieber. O Justin Bieber. Cara, o Justin Bieber foi talvez um dos artífices dessa onda de retardamento mental infanto-juvenil que a gente viu. Você está entendendo? E não é à toa que o cara pirou. Porque chega uma hora, cara, que você é alvo de uma adoração retardada e quando você cai em si... Você ficou retardado também. Você ficou retardado também, cara. Você pira de vez. Agora, a música do Justin Bieber era um troço simplesmente pavoroso e o Justin Bieber só serviu, na verdade, para ser o ídolo de meninas que estavam aprendendo a se masturbar. Você está entendendo? Então, nesse sentido, ele fez um papel interessante assim. Um papel educativo, vamos dizer assim. Estive aqui com ele, Regis Tadeu, e quem quiser conhecer mais sobre o trabalho dele, conheça o canal dele no YouTube. Isso, exatamente. Vai lá. Agora não tem mais negócio de endereço, né? Digita lá, canal do Regis Tadeu, você vai cair lá. Tem um monte de vídeos lá onde eu falo mal de muita gente, falo bem de muita gente. Tem vídeo da lojinha, dos produtos. Tem também o meu site que é RegisTadeu.com.br. Vai lá, tem os meus textos. Enfim, vai lá e não me enche o saco. Vai. Ficamos por aqui. Tchau. Tchau.